Primo Leve, é isto um homem? 16, o último. O Natal está perto. Alberto e eu caminhamos, ombro a ombro, na longa fila cinzenta, inclinados para melhor resistir ao vento. É noite, está nevando. Não é fácil ficar de pé e menos ainda manter o passo e o alinhamento. De vez em quando, alguém à nossa frente tropeça e cai no barro negro. Cuidamos para evitá-lo e retomamos nosso lugar na fila. Desde que estou no laboratório, Alberto e eu trabalhamos separadamente e no caminho de volta sempre temos muito para nos dizer. Em geral, não se trata de argumentos especialmente elevados, só do trabalho, dos companheiros, do pão, do frio, mas faz uma semana que há algo diferente. Lourenço nos traz, cada noite, três ou quatro litros da sopa dos trabalhadores externos italianos. Para resolver o problema do transporte, tivemos que conseguir uma menasca, ou seja, uma gamela de zinco fora do comum, mais balde que gamela. Ciberlust, o chapeador, a fez com dois pedaços de calha em troca de três rações de pão. É um recipiente esplêndido, forte e amplo, parece um utensílio neolítico. No campo todo, só algum grego possui uma menasca maior que a nossa. Isso nos trouxe, além das vantagens materiais, uma notável melhora em nossa condição social. Uma menástica desse tamanho é um atestado de nobreza, um brasão heráldico. Henri está ficando amigo nosso, trata-nos de igual para igual. Ele adotou um tom paternal e condescendente. Quanto a Elias, está sempre grudado em nós. Por um lado, vigia-nos obstinadamente para descobrir o segredo da nossa organização. Por outro, enche-nos com declarações incompreensíveis de solidariedade e carinho. Atordoa-nos com uma ladainha de incríveis obscenidades e blasfêmias italianas e francesas que aprendeu quem sabe onde e com as quais visa claramente lisonjear-nos. Quanto ao aspecto moral da nova situação, Alberto e eu tivemos de convir que não há nada de que orgulhar-nos. Mas é tão fácil achar justificativas. E o simples fato de termos novos assuntos dos quais falar já não é vantagem desprezível. Falamos do plano de comprar uma segunda menástica para fazermos o rodízio com a primeira, de modo que baste uma viagem só por dia até o canto afastado da fábrica onde trabalha Lourenço. Falamos de Lourenço e da maneira de recompensá-lo. Depois sim, se voltarmos, sim, claro, faremos por ele tudo o que pudermos. Mas para que falar disso? Tanto ele como nós bem sabemos que a nossa volta é difícil. Haveria que fazer algo imediato. Talvez consigamos consertar seus sapatos na sapataria do nosso campo, onde os consertos são de graça. Parece um paradoxo, mas oficialmente tudo é de graça nos campos de extermínio. Alberto vai tentar, é amigo do chefe dos sapateiros. Talvez baste algum litro de sopa. Falamos de três novíssimas façanhas nossas e só lamentamos que evidentes motivos de segredo profissional desaconselhem revelá-las por aí. Pena, nosso prestígio pessoal ganharia muito com isso. Quanto à primeira, a ideia foi minha. Soube que o chefe do bloco 44 estava mal de vassouras e roubei uma na fábrica. Até aqui nada de especial. O problema era contrabandear a vassoura para o campo durante a marcha de volta. E eu resolvi de maneira, creio que inédita, separando o cabo da piaçava, cerrando o cabo em dois pedaços, trazendo ao campo as várias peças separadamente. Os dois pedaços de cabo amarrados às coxas dentro das calças e recompondo o conjunto no campo, depois de conseguir martelo, pregos e um pedacinho de chapa para juntar as madeiras. O trabalho todo levou apenas quatro dias. Ao contrário do que eu temia, o interessado, longe de desprezar minha vassoura, mostrou-a como uma raridade a vários amigos, que me encomendaram mais duas vassouras do mesmo modelo. Alberto, porém, tem na mira algo bem mais importante. Em primeiro lugar, acertou até os últimos detalhes a Operação Lima e já a realizou com êxito duas vezes. Ele se apresenta no depósito das ferramentas, pede uma lima e escolhe uma meio grande. O encarregado escreve uma lima, ao lado do número de matrícula de Alberto, e este vai embora, direto para um trabalhador externo de toda confiança, uma flor de patife. de Trieste, mais esperto do que o diabo e que ajuda Alberto mais por amor à arte do que por interesse ou filantropia. O triestino não tem dificuldade em trocar a lima grande por duas pequenas. Alberto devolve uma lima ao depósito e vende a outra. E, por fim, nesses dias, ele coroou sua obra-prima, um jogo ousado, novo e especialmente brilhante. Acontece que já há algumas semanas foi encarregado de um serviço especial. De manhã, na fábrica, recebe um balde com alicate, chave de fenda e centenas de plaquinhas de celuloide de várias cores que deve aplicar com pequenos suportes para distinguir as muitas e longas tubulações da água fria e quente, de vapor, de ar, comprimido, de gás, de óleo diesel, vácuo e etc. que cruzam por todos os lados o setor de polimerização. Acontece também, e parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas acaso não é engenhoso achar ou criar ligações entre grupos de ideias em aparência sem ligação alguma? Acontece que, para todos nós, rafling, a ducha é coisa desagradável por vários motivos. Água escassa, fria ou até fervendo, falta de um lugar onde se despir, falta de toalha e de sabão, facilidade de sermos roubados enquanto ausentes, já que a ducha é obrigatória, os chefes do bloco necessitam de um sistema de controle que lhes permita punir quem não se lava. Em geral, o encarregado fica na porta e a palpa, como o polifemo, os que saem. Quem está molhado recebe uma ficha, quem está seco apanha cinco chicotados. Só apresentando a ficha pode-se retirar o pão na manhã seguinte. Alberto ficou pensando nessas fichas. Em geral, são apenas uns miseráveis pedacinhos de papel que, quando devolvidos, estão úmidos, amarrotados e reconhecíveis. Alberto conhece os alemães e os chefes de bloco são todos alemães ou de educação alemã. Gostam da ordem, do sistema, da burocracia e, ainda que sejam os brutamontes violentos e coléricos, têm um amor infantil pelos objetos reluzentes e de cores vivas. Assim equacionado o problema, Alberto passou a resolvê-lo brilhantemente. Surrupiou, sistematicamente, uma série de fichas da mesma cor. De cada uma, obteve três disquinhos. Fui eu que ajeitei no laboratório um instrumento necessário, um corta-búchegos. Uma vez prontos 200 discos, suficientes para um bloco, apresentou-se ao chefe do bloco e ofereceu a especialidade, pelo preço absurdo de 10 rações de pão, a serem entregues pouco a pouco. O cliente aceitou com entusiasmo e agora Alberto dispõe de um milagroso artigo na moda que poderá oferecer certo sucesso em todos os blocos, uma cor para cada bloco. Nenhum chefe de bloco vai querer passar por tacanho ou antiquado. E principalmente, sem receio de concorrência, porque só ele tem acesso à matéria-prima. Não foi bem bolado? Falamos dessas coisas, tropeçando entre uma poça e outra, em cima a escuridão do céu, embaixo a lama da estrada. Falamos e andamos. Eu levo as duas gamelas vazias. Alberto, o peso suave, da menástica cheia. Mais uma vez, a música da banda, a cerimônia de Mutsen Ab, tirar de repente os bonés frente aos SS. Mais uma vez, Arbert Mat Frey, o trabalho liberta, e o anúncio do capo. Comando 98, Zweig and Sersin Haftlin, Stark Stimt, 62 prisioneiros, a conta confere. O grupo, porém, não se dispersou. Levam-nos, marchando até a praça da chamada. Haverá chamada? Não, não é isso. Vimos a luz violeta dos holofotes e a conhecida silhueta da forca. Durante mais de hora, os grupos continuam chegando, com o tropéu das solas de madeira na neve endurecida. Quando todos os comandos voltaram, a banda silenciou de repente e uma rouca voz alemã ordenou o silêncio. Na quietude repentina, levantou-se outra voz alemã e na noite sinistra, falou demoradamente, com raiva. Por fim, o condenado foi colocado no meio da luz do holofote. Esse aparato todo, esse cerimonial feroz, não são novidade para nós. Desde que entrei no campo, tive que assistir a três enforcamentos públicos. As outras vezes, porém, tratava-se de crimes comuns. Roubos na cozinha, sabotagens, tentativas de fuga, hoje é outra coisa. No mês passado, explodiu um dos fornos crematórios de Birkenau. Nenhum de nós sabe, e talvez ninguém saiba nunca, como é que foi realizada a façanha. Fala-se do Sonderkommando, do comando especial encarregado das câmaras de gás e dos fornos. Comando que, por sua vez, é periodicamente exterminado e que é mantido em absoluta segregação do resto do campo. Resta o fato de que, em Birkenau, umas poucas centenas de homens, de escravos, inermes e esgotados como nós, encontraram em si mesmos a força de agir, de fazer vingar os frutos de seu ódio. O homem que vai morrer hoje participou, de alguma maneira, da revolta. Parece que tinha ligações com os amotinados de Birkenau, que introduziu armas em nosso campo, que maquinou um motim simultâneo entre nós. Ele morrerá hoje na nossa frente. E talvez os alemães não compreendam que essa morte solitária, essa morte de homem que lhe foi reservada, lhe valerá glória, não infâmia. Acabado o discurso do alemão, que ninguém conseguiu entender, retombou mais uma vez a voz rouca de antes. Habt ihr verstanden. Compreenderam? Quem respondeu? Yavu. Todos e ninguém. Foi como se essa nossa maldita resignação tomasse corpo por si, tornando-se voz coletiva por cima das nossas cabeças. Todos, porém, ouviram o grito do homem que ia morrer. Esse grito transpôs as velhas e grossas barreiras de inércia e remissão. Atingiu em cada um de nós o âmago de nossa essência de homens. Camaradem, ich bin der Lestzen. Companheiros, eu sou o último. Eu desejaria poder contar que entre nós vi o rebanho. Levantou-se uma voz, um sussurro, um sinal de assentimento. Não, não houve nada. Continuamos de pé, encurvados e cinzentos, cabisbaixos. Não nos descobrimos a não ser quando o alemão mandou. Abriu-se o assalpão. O corpo estrebuchou. Atroz, a banda de música recomeçou a tocar e nós, novamente, formados em coluna, desfilamos à frente dos últimos estremecimentos do Morumbundo. Aos pés da forca, os SS nos olham passar, indiferentes. A sua obra foi concluída e bem concluída. Os russos já podem vir. Já não há homens fortes entre nós. O último pende por cima das nossas cabeças. E, para os outros, poucas laçadas de corda bastaram. Os russos podem vir. Só encontrarão a nós, domados, apagados, já merecedores da morte, inerme, que nos espera. Destruir o homem é difícil, quase tanto como criá-lo. Custou, levou tempo, mas vocês, alemães, conseguiram. Aqui estamos, dóceis, sobre o seu olhar. De nós, vocês não têm mais nada a temer, nem atos de revolta, nem palavras de desafio, nem um olhar de julgamento. Alberto e eu voltamos ao bloco. Nenhum dos dois pôde encarar o outro. Esse homem deveria ser duro, devia ser feito de uma substância diferente da nossa, já que a vida cruel do campo não conseguiu dobrá-lo e a nós nos quebrou. Porque nós também estamos quebrados, vencidos. Ainda que tenhamos conseguido nos adaptar, ainda que tenhamos aprendido, por fim, a achar nossa comida e aguentar o cansaço e o frio, ainda que um dia talvez regressemos, colocamos a gamela no beliche, repartimos a comida, saciamos a fúria cotidiana da fome e agora nos oprime a vergonha.